Salve, salve, rapaziadinha, tamo começando mais um vídeo aqui Salve, cachorro! E é o seguinte, tropa, hoje eu vou revelar pra vocês o novo mapa de X1 do Free Fire que eu vi e achei muito bacana Então vocês já podem ver, a telinha já tá aqui, Free Fire Max gostosinho demais, na moral Gostosinho Esse thrillerzinho aqui, belga, dá até água na boca Então vamos lá, galerinha, Kellyzinha Ventania, é punho de ferro, clica aí Com esses fighters juntos ainda no Free Fire Max E a gente teve um pouco de dificuldade pra instalar esse Free Fire Max aqui, não é fácil Deixa o like então Deixa o like e vamos que vamos, ó O bagulho aqui, tutorial, né, eu já deixei o gráfico, belga, estralado no máximo, tá ligado? E muita gente viu que vazou aquele mapa de X1, pessoal Você desceu num negocinho Você viu o que é isso? Parece que é um cavaleiro do zodíaco, véi É de paraquedas, isso? É paraquedas É paraquedas Meu amor, é porque gasta muito de uma essa bodega aí Essa bodega aí, então O papai já tava pegando, eu nem jogando essa conta gringa Mas deixa eu ver se tem alguma novidade rolando aí Vem aqui, ó, famosa cordizada Aqui com o atributo mais dano, mais alcance Mano, na moral, os caras sempre tiram velocidade de recarga E ninguém tá nem aí Ninguém tá nem aí e vende Pega as luzes de novo aí, só para dar uma olhadinha assim Pega as luzes aqui, ó Mano do céu, velho Vai vir para o braço a quanto sair, Garena Vai botar para quando sair? Bota para jogo, ô Bota para jogo É? É, coisinha cá, coisinha lá Passa seguindo no Facebook Passa seguindo no YouTube Passa seguindo no Instagram Até no TikTok Garena tá em todo lugar É porque é Garena gringa aí Garena gringa aí tá caindo em seguimores, né Tá ligado? Aqui, ó Eu tenho um street fight até no Brasil também Várias fitas Aqui é o time gringo, belga Opa, doidão Vamos ver Ah, aqui o Patolino Ai, o famoso Patito Ô, na moral, velho Esse Patito tá muito fofinho Só não é melhor que o ETzinho, velho Aqui a assadinha pra... Nossa, será que eu não vou poder criar, velho? Vai poder criar assim Não, não, papai Senão vai ter que gastar, não sei Vamos ver, vamos ver Mano, dá pra ver que o gráficozinho aqui, ó Que pra quem não sabe Esse aqui é o Free Fire Max E o modo de edição de mapas Tá somente no Free Fire Max agora Não tenho certeza Se eu não tenho certeza Tô com três armas, belga Ô, louco Então, não tenho certeza se ele vai vir pro Free Fire normal Provavelmente eu acho que sim, mano E aí, já vazou na gringa Gente mostrando Que tá rolando o mapinha de X1, mano Que é um mapa cheio de container Que você pula e tira X1 com cara Cara a cara E a gente vai mostrar como que se faz E como que se joga, né, belga? Vamos mostrar Ô, você tá vendo aqui, belga? Botaram até a liga aqui atrás, ó É, já tinha antes Já tá na bronze Show de bola, rapaziada Eu clico aqui, ó Deixa eu clicar no Correio Pra ver se a Garena libera alguma coisa Ah, e aqui nós é influenciador lá fora também, né? Não libera nada, tropa Pra variar Vamos vir aqui, ó Dá pra ver Tranquilo, né? Modo aqui normal Arranqueado Tudo igual Aqui tem Counter Squad Tem esse modo aqui Criação, galera É aqui que a brincadeira começa Será que já tá meu mapa pronto aqui? Eu quero tirar tudo, velho Tá, tá pronto Vocês podem ver Que esse mapa aqui Nossa, tá bugado aqui Que é no configurador emulador Mas dá pra ver que esse mapa aqui Fui eu que criei, tropa Eu que fiz esse mapinha Desse jeitinho aqui, ó Quem que eu cliquei aqui? Nem sei onde que eu cliquei Tem que eu cliquei na bandeirinha ali Ah, bandeirinha pra entrar nos outros, tá ligado? Pode crer Então basicamente você vai criar, mano Quando vier pro jogo normal Você vai criar o mapa do jeito que você quer Se você quer fazer aquele estilo de x1 você faz E aí você vai conseguir entrar nos outros Você vai salvar Vai entrar e vai tirar o x1 Vai fazer o que você quer Dá pra ver que é uma área bem extensa Pra você tirar o x1 Dá pra subir mais de cima? Pra mostrar? Isso, isso, boa, boa Vocês podem ver que tem os dois spawn Mostra aí, ó O lado seu do spawn Ó, o lado que spawna um boneco O que spawna o outro E aí você pode botar o que você quiser E eu vou fazer o que eu tinha visto A galerinha fazendo, Belga De container, exatamente De container, x1 de container Que você faz assim, ó Não pode ser tão grande, tá, Belga? Já vou te avisando Será que eu faço menor assim? Não, tem que ver, ó Quantos containers a gente pode fazer? Cada um ocupa 5 A gente tem mil de capacidade Então se a gente fizer Nossa, é muito container É muito container que vai dar pra fazer Deixa eu ver aqui, ó Mil dividido por 5 Ah, você pode colocar 200 containers, Belga Ah, não, são tantos É, então não é tanto assim Então eu vou fazer um bagulho mais compacto aqui E não vai rajando daquele jeitão É, é porque, né, galera A gente vai fazendo um improviso Pra ver qual Vai um pouco pro lado Pra ver recipiente A Tem outro tipo de container junto Dá uma olhadinha aí Tem o aberto, normal Ah, tá, pode crer, pode crer Ah, tem que ser tudo fechado, né, no caso É, sim, sim Tem que ser fechado Então vamos botar Daquele jeito aqui, ó Dá pra botar em cima? Dá, é assim que o cara faz A gente tinha botado vários em cima Acho que tinham vários Não era pouco não Eu acho que eu não posso botar aqui O cara tinha feito assim Por que que não pode? Será que tem que botar outro? Vê aí? Oxi, mas aí vai ficar zoado Não, 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 nada disso Nada disso Aí vai ficar zoado, meu parça Não é nada disso Ah, galerinha Que a gente encontrou Como funciona a sala E a gente entendeu agora Como que faz exatamente Do jeitinho certo Só coisinha boa Essa sala de X1, né, Belga? Exatamente, galera Tem que fazer nesse estilo aqui, ó Um de um lado Um do outro Que aí vai fechando A paradinha show de bola E tem a parte que ele sobe, ó Tem a parte que a pessoa vem E sobe Que tem umas caixinhas No meio dos containers, sabe, Belga? É, pra subir e entrar no bagulho, né? Então tem que ver Pra ficar certinho No spawn um do outro Vê aí, Belgas Então vamos preenchendo A paradinha aqui, galera E tem que lembrar Que tem um espaço Limitado de coisas Então não dá pra fazer, tipo É, quantos eu quiser, tá ligado? Não é assim, né, Belga? Não Tem que ter uma limitação aí De quantos pode colocar Então vamos botando aqui, ó É meio complicado, galera Eu vou confessar pra vocês Que é meio complicado Mas a gente vai tentar fazer aqui Do jeito certo A única coisa que eu achei ruim É que não dá pra botar Um do lado do outro Senão ia ser só fazer Um quadradão, velho Sim, sim, verdade Só fazer aquele ringuizada lá Pra galera se pegar Mas não tem aquele jeitão, né? Então tem que fazer assim Desse jeito, né, Belga? Tem, tem Vamos fazer aqui, ó A base fixa, beleza? Isso aqui tá tudo torto Já, tudo torto, galera Vamos lá, galerinha Aqui, ó Aqui dá pra botar Um do lado do outro Não é? Vai botando Mas os conteneiros Tem que estar fechados, Belga, né? Porque se você deixar eles abertos só Aí ele Com uma pessoa Consegue fugir do ringue, né? Ah, pode ir pra, né? A galera vai fugir aqui Daquele combate Aqui, galera É Belgas Engenharia É Belgas Engenharia É oçada, né, família? Aí, ó O conteneirozinho fechado Agora, Belga Tá gostosinho Sim, sim Para tu, assim Tá gostosinho Não, é assim, assim Mas vê se o ringue tá grande Tá pequeno Já bota o personagem Pra gente ver aí Como é que tá Se vai ficar bacana ou não Não, tá bacana assim, ó Vai ficar no tamanho bom Porque o cara é pequenininho Vamos ver, galera Vamos ver Ah, tá um tamanho bom, Belga Aqui, ó Tá show de bola Aqui, ó Vamos ver se tá um tamanho Ah, tá um tamanho bacana Eu concordo Tá um tamanho bacana Tem que ser um tamanho assim Porque se não for muito assim A gente não vai conseguir Fazer aquele paredão Bota onde tá o seu spawn Pra gente ver onde fica Bota onde tá o seu spawn Vai até lá Vai ficar aqui, galera O spawn já tá aqui na frente A gente vai fazer Tranquilinho Vai ter aquela subidinha aqui Não, não vai ter a subidinha Pra sair Porque assim, galera Quando você entrar no ringue Você entrou, pá E na hora que você entrar Não dá mais pra sair, entendeu, Belga Ou você mata ou você morre Não, aqui pra entrar assim Pra sair não Vai sair por fora aqui, ó Exatamente Aí vai ter uma escadinha Bem gostosinho Vamos colocar aqui o recipiente Tá simétrico os dois lados, Belga Dá uma olhadinha aí se tá simétrico Ah, também a gente vai fazer Do estilo que der aqui, Belga Aqui não é Aqui não é construtora não, Belga Aqui é ringue É ringue amadora Que isso? É ringue dos doidão? É ringue do doidão É ringue do clube da luta, Belga É clube da luta aqui É poucas ideias É ringue clandestino isso aí, Belga A gente chega e vai amassando Não tem a autorização da Anvisa, não? Não, aqui a gente chega pra amassar só Que que é isso? Comenta aí já, família Que tipo de X1 Quem que você vai chamar pro X1? Marca aí seu amigo, ó Comenta o nome do seu amigo Que você quer chamar pra esse tipo de X1, né, Belga Que a gente quer saber Aí, galera, tá tranquilo ainda O Belga fez 130 só de tudo aí É que tem que lembrar que a altura vai ser alta, Belga Que a altura é pra não dar nem pra ver a luz do sol Daquele jeito, então Tem que fazer, ó Você tem que fazer até 250 mais ou menos Porque vai ter 4 de altura, pelo menos E o cara tem mais de 4 de altura, Belga Acho que já tem que parar aqui, ó Já tem que começar a dar aquela fechadinha É, já tem que começar a dar aquela fechadinha Porque a gente tem que multiplicar por 4 Que vai ter 4 andares de altura Não vem mais de longe assim, Belga Pra ver se tá bacana, se tá show Deixa eu ver Deixa eu ver aquela subidinha Deixa eu ver mais de longe Ah, tá gostoso, tá gostoso Aí, ó, tá tortão, Belga Tá tortão Vê mais de cima aí Que você consegue deixar mais retinho Mais show de bola, isso Porque se não, deixar o ringue aí Aí o cara tomou um capinha já de MP5 Sai do ringue, Belga Pra se rilar E não pode não, né Tem que ser aqui, ó Bagulho fechado Regime fechado, família Acho que tem a opção de mover todos Se tiver a opção de mover todos Fica mais show de bola, Belga É que nós tá aprendendo ainda, família Nós não sabemos muito bem como é esse ringue aqui, ó É a primeira experiência, obviamente Depois a gente vai entender melhor Como funciona tudo, certo? Ah, matemático, família Matemático Vamos botar mais um aqui, ó O cara é matemático, tropa Tem gostosinho aqui, ó Ah, malandro Vamos pro BDC, família Que o cara sabe fazer a boa Sou fazedor de boa, galera O primeiro aqui, ó Vai ter a escadinha pra subir Então não vai ter nada Agora a gente vai começar a botar os andares Pode botar três de uma vez já, Belga Quatro, três aqui Não, três Não, pode botar quatro Pode botar quatro de uma vez Quatro, quatro Bota quatro Aqui, ó Porque aqui é a matemática, família Se tem 250, se faz vezes quatro Vai dar certinho E aí vai dar coisa boa Ringzinho de x1 Vai ficar insano Aí, família Vai achando que ser construtor no Free Fire é fácil E tamo aqui há um tempinho, né, Belga Mas tá fluindo, galera Tá fluindo, tá Tá saindo do papel Tá saindo, mano E na moral Quando esse modo aí vier pra todo mundo Vai ser uma infinidade de possibilidades De tá fazendo salas diferentes Pra você tá treinando Certo, Belga? Vai ter coisinha pra um lado Coisinha pro outro Mapinha de lá Mapinha de cá Vai ter tudo, mano Vai ter tudo E uma coisa que precisa, mano Acontecer Deixa o like Se vocês querem isso também É que a sala personalizada Tipo, dessa salinha Pelo menos aí Seja limitada, né, Belga? Ah, tinha que ter, né Tinha que ter, né Tinha que ter, né Ia ser bacana demais, né, família Não sei se vai ser Pode ser difícil Mas nada é impossível Pra quem acredita, certo? Certo, certo Aqui, ó Já botamos o terceiro andar E agora parte o quarto, né Parte o Guarujá, né, Belga? Não vai dar pro cara sair ninguém, mano Você entrou aqui na gaiola É gaiola de x1 Vai ser o nome, né, Belga? Ah, tá gostosinho Agora vamos terminar De preencher tudo Que tá acabando ali, ó 670 Sinceramente, eu não confiava No nosso potencial, Belga De fazer um negócio bacana, assim Tá bacana mesmo, né Tá, ué É, você não fez nada, né Quem tô fazendo aqui sou eu Ah, bum Eu sou o coprodutor aqui, Belgueta Eu sou o coprodutor Tem que respeitar os irmãos É, tá, Belga Vai sobrar aqui, ó Ah, só coisa boa Tá sobrando coisa Tá sobrando coisa, ó Só coisa linda Oxe, tá sobrando bastante A gente tem que botar A subidinha aqui A gente vai subir com o carro? Pode ser? O que a gente vai usar pra subir? É Ou essa caixotinha Ou caixotinha Caxotinha aqui, ó Ah, esse belgueira conhece, família Esse belgueta conhece Qual a boa Aí, ó Boa, boa Aí já consegue subir Aí faz a escadinha Eita Ah, a escadinha tem que ser de lado aqui Ih, aí vai ser difícil pra pular, hein, Belga Essas escadinhas de lado, assim Mas tem que fazer um pacu pra entrar Tem que fazer o pacu Tem que fazer o pacu aí pra entrar Tá maluco Isso, boa Não precisa ser coladinho, Belga Não precisa ser assim, não Não precisa ser coladinho Tá tranquilo, ó Já dá pra subir Já dá pra subir Ah, então tá bom Então tá coisa boa Eita, mas cada um sai de um lado Não tá bem simétrico isso aí, não, Belga Já chega daquele jeitão, ó Tamo acabando, galera Tá acabando as peças E assim que acabar Vai estar inaugurada A nossa gaiola do X1 Exatamente, exatamente, Belga Ó, o bagulho tem que ser assim Pra ninguém passar pra fora, Belga Ah, coisa boa Tem que ser famoso poucas ideias Aí o Belga quer acabar, galera Com os mil espaços Ele quer acabar com tudo Ih, já tá Belga, ele vai ficar meio assimétrico Essa parte ali, né, mas O importante é ser poucas ideias, Belga Assim, ó Ah, pra conhecer clandestino, né, Belga É clandestino, assim É poucas ideias Já botou o último aqui, ó Última peça Deu mil Vamos salvar Vamos fazer a subidinha Ah, não dá pra sair, não, ó Ah, malandro Nossa gaiola fechada É caixão fechado, galera Ai, não dá pra pular aqui O erro no cálculo da engenharia, família O erro no cálculo Calma, calma que não vai ajeitar Pronto, Belga Pronto, problemas resolvidos Ai, resolveu o probleminha Faz o probleminha Chama no probleminha, bebê Agora vai, agora vai, ó Aí tá aqui, galera, ó Você vai passar por aqui Tem que fazer um parcozinho, ó Calma, calma aqui Que o Belga já não tá sabendo Porque eu não configurei o HUD, galera Não configurei o HUD Aí, ó Coisa boa Vira pro lado ali Vai, Belga Vai, eu confio no teu potencial Eu confio no teu potencial Boa, boa Eu achei que ele ia cair Vai, Belga Eu confio no teu potencial Vai, menino Vai que é sua Pulou? Entrou, família? Vai, pô Não esquece Então, mano Deixa muito like nesse vídeo Que no próximo vídeo A gente pode estar tentando aí Fazer o X1 Eu e Belga nesse ringue Então é nóis Tamo junto